Boa noite a todos. O Presidente da República recebeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral como um sinal de que as instituições nacionais continuam a garantir o bom funcionamento da democracia brasileira. Houve amplo debate e prevaleceu a justiça, de forma plena e absoluta. O Judiciário se manifestou de modo independente. Cada um de nós acatará com sobriedade, humildade e respeito a decisão do TSE. Como chefe do Executivo, o Presidente da República seguirá, em parceria com o Congresso Nacional, honrando o seu compromisso de trabalhar para que o Brasil retorne ao caminho do desenvolvimento e do crescimento com mais oportunidades para todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto